Quando eu era criança, o meu vô e a minha avó moravam na roça e eu amava quando reunia a família inteira e ia pra lá passar o final de semana. Tipo assim, não era sempre, porque naquela época as coisas eram mais difíceis, né? Nem todo mundo tinha carro, mas quando acontecia, era bom demais dar conta. Íamos eu, meus pais, meus irmãos, os meus tios, os primos e a nossa família é bem grande, então você já pode imaginar a festa que era, né? E eu lembro que a minha avó gostava de fazer o seguinte quando a gente tava lá. Quando anoitecia, ela ia lá e fazia o chazinho dela, que era uma delícia por sinal, colocava três colchão no chão no mesmo quarto, espalhava aquela netalhada tudo naquele colchão e começava a contar as histórias dela de antigamente, as histórias de assombração, que segundo ela era verdade, não era só causa não. Apareceu mesmo aquela assombração. Os avós de vocês também são assim? Eu lembro de uma história que a minha avó contava demais, dizendo ela que o pai dela xingava muito e a mãe dela vivia avisando só para com isso, uma hora vai te aparecer assombração, mas ele não escutava e vivia xingando. E aí quando foi um dia, ele tava pelejando com uma cerca lá, ou fazendo, ou consertando, não lembro bem, e tava muito nervoso xingando e a mãe dela avisando, para com isso, vai te aparecer assombração, mas ele não parava e xingando o dia todo. Quando foi a noite, todo mundo foi dormir. No que já era tarde da noite, fez aquele barulhão na porta, meio que tá arrombando mesmo a porta e ficou silêncio um tempo e alguns minutos depois, ele começou a gritar no meio do mato, dizendo a minha avó que uma assombração, no estilo de uma véia, arrastou ele para o meio do mato e tava batendo nele de cipó, por isso que ele gritava. E depois disso, ele nunca mais xingou, ele não aceitava que ninguém falasse um palavrão na casa dele, de tanto que ele tomou medo. Bom, se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu só me lembro dessa porque era o que a minha avó mais contava. Só que o fato nem é esse. A história é sobre o meu primo Anderson. O Anderson é um dos primos mais velhos. E nessa época, ele era muito atentado. Ele já tinha 11 anos, eu tinha 7, a minha irmã tinha 5, tinha primos mais novos. Então, durante o dia, ele era o bambambam. Ele ficava atentando todo mundo, judiando os mais pequenos, batendo, sabe? Fazendo a maior zoeira. Só que quando era de noite e a avó ia contar as histórias de assombração dela, ele começava a chorar. Ele era o mais medroso da turma. Pra vocês terem uma noção, ele fazia xixi na cama pra não ir no banheiro sozinho, porque o banheiro era pro lado de fora da casa. E aí, quando foi um dia, né? Ele tava daquele jeito, atentado, judiando a gente, beliscando, empurrando. Eu lembro que ele tava com o estilingue na mão e ele puxava aquela borracha do estilingue e soltava na gente, que aquilo queimava, feito fogo, ardia demais. E a gente, o dia inteirinho, para com isso, Anderson. Eu vou contar pra minha tia. Fez a minha irmãzinha chorar, fez o irmão dele chorar e a minha tia não fazia nada. E aí, nisso, eu virei pro meu irmão mais velho, o Lúcio, ele é da mesma idade do Anderson. Falei assim, Lúcio, vamos dar uma lição no Anderson? Vamos passar um susto nele hoje pra ele deixar de ser besta? E o meu irmão, atentado feito eu, topou na hora. Falou assim, a gente espera escurecer e a gente prega uma peça nele pra ele deixar de ser besta. Tá bom. Esperamos. Lá na minha avó, era assim, a gente esperava ficar de noite pra poder tomar banho, porque no banheiro não tinha chuveiro. Então, quando a avó acendia o fogão de lenha pra poder começar a fazer a janta, a gente colocava uma lata d'água lá pra ir esquentando pra todo mundo tomar banho, né? Então, quando todo mundo terminava de tomar banho, já era de noite. E o Anderson, ele era tão medroso, tão medroso, que quando ele ia tomar banho, a minha tia tinha que ficar de pé pro lado de fora do banheiro conversando com ele pra ele ver que não tava sozinho, porque senão ele não tomava banho de jeito nenhum. E o banheiro da avó era assim. Tinha uma portinha de madeira que fechava só com trancozinho, que foi até o avô que fez com o arame. E nos fundos, na parede do fundo, tinha uma janelinha assim, mais ou menos desse tamanho, que não tinha vidro nem nada. Era aberta. E aí, nisso que o Anderson foi tomar banho, eu falei assim pro meu irmão, Lúcio, é agora, vamos lá? E ele, vamos. A gente rodeou por trás da casa pra minha tia não ver a gente. Fomos na parede do fundo do banheiro, onde tinha a janelinha. O meu irmão me subiu no pescoço dele. E eu fiquei meio que colocando as duas mãos pra dentro da janelinha, como se fosse um bicho que quisesse entrar pela janela. E o meu irmão começou a fazer barulho de bicho, sabe? Eu não sei imitar aqui, mas dizendo dele que era um bicho, né? Gente, quando o Anderson viu as minhas mãos, que o meu irmão fez o barulho, ele deu um grito. E depois do grito, fez assim ó, bum! Ele caiu no banheiro e ficou aquele silêncio. Não fez barulho nenhum mais. Só que nisso, a minha tia começou a gritar Socorro, socorro, Anderson, pelo amor de Deus! Nisso eu já desci rapidão do pescoço do meu irmão, né? E a gente foi na porta do banheiro pra poder ver o que tinha acontecido. E vocês não vão acreditar. O meu primo caiu duro, gente. Ele desmaiou de susto. E quando eu e meu irmão vimos ele ali jogado no chão, desmaiado, sem roupa, a gente já desesperou. E nisso, a minha tia xingando, nós dois brigando e a gente chorando. Achando que a gente tinha, sabe? Tirando a vida do nosso primo. Não pode estar falando aqui na plataforma. E aí nisso, a minha tia desesperada. O meu primo desmaiado no chão. E todo mundo começou a chegar pra ver o que que tava acontecendo, né? Que a minha tia gritava tanto. E quando a minha mãe entendeu o que que tinha acontecido, que o nosso primo tava desmaiado, porque eu e o Lúcio demos um susto nele, gente, a minha mãe virou uma onça, porque o povo antigamente era bravo, né? Pegou na minha mão, pegou na mão do meu irmão, saiu arrastando nós dois pra dentro do quarto. E ó, a surra comeu feia. E enquanto a minha mãe batia na gente, ela falava assim, tá vendo? Vocês viram o que que vocês fizeram? Vocês, o primo de vocês. Agora, a sua tia vai chamar a polícia. A polícia vai vir aqui e vai levar vocês dois pra cadeia. Vocês vão ficar lá, ó, sem comer, sem me ver, sem ver o pai de vocês. E gente, aquilo a gente gritava tanto de medo, mas gritava tanto. Porque as crianças daquela época eram mais inocentes, não tinha tanta malícia igual as crianças da agora, né? Que já nasce tudo esperto. Então, eu não sei se a gente gritava mais de medo, de preocupação com o nosso primo, ou por causa da coça que tava feia, eu sei que a gente gritava demais. Nisso, por causa do susto, a minha tia e o meu tio levou o meu primo pra cidade, né? Pra poder ir pro hospital, pra ver se não tinha acontecido nada demais. Eu sei que quando ele saiu de lá, ele já tava acordado. Só que a minha mãe não deixou a gente ver já na maldade, pra gente achar que o nosso primo não ia acordar mais, pra ficar passando medo na gente. Vocês vão parar na cadeia. Vocês vão parar na cadeia. Gente, depois disso, eu fiquei com tanto medo, que eu passei, ó, muito tempo, eu não podia ver uma viatura que eu queria esconder. Eu já começava a chorar de pânico, achando que eu ia pra cadeia. Mas, assim, apesar de toda essa confusão, ficou tudo bem no final, o meu primo não teve nada de grave, não se machucou com o tombo, que é mais importante. O desmaio foi só mesmo por causa do susto, né, gente? Porque o coitado já era medroso. Os dois anjinhos ainda passam um susto tremendo. Desse só podia desmaiar mesmo, coitado. Só que o feitice virou contra o feiticeiro, viu? Porque eu acho que eu e meu irmão, a gente ficou com muito mais medo do que o Anderson, que desmaiou naquele chão. Mas, gente, também foi sem maldade. Foi só travessura, coisa de criança, arte. Atira a primeira pedra aí. Quem nunca aprontou quando era criança, me conta aqui que eu quero até saber, vai. Oi, oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu não vou julgar nenhum desses dois. Eu, quando era criança, eu era terrível. Eu era a rainha da arte. Eu dei tanta dor de cabeça pra minha avó. Gente, eu era moleque de tudo. Eu pulava muro pra poder roubar a fruta no terreno dos outros. Eu jogava pedra em cima da casa dos outros. Eu tocava campainha e saia correndo. Eu tomava banho de enxorrada. Olha, tudo que uma criança arteira pode aprontar, eu aprontei, viu? Eu era terrível, Jesus amado. Mas eu quero saber de vocês, se vocês também foram crianças assim, levadas, arteiras. Se sim, deixa aqui nos comentários as artes que vocês cometiam pra gente não se sentir sozinha aqui, tá bom? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Uma história leve, né? Pra dar uma leveza aqui no nosso cantinho. Dê seu joinha, que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva. Ativa o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu contar, o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram. É esse que tá passando a sua telinha. Eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar, e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aqui na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida. Não é contar adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais. E muitas das vezes até fictícias, sim. Eu sempre falo, nunca escondi isso de ninguém. Porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém. É trazer entretenimento pra vocês. uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição de vida no final. Tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.